Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, vou falar um pouco aqui do concurso público de auxiliar técnico de educação de 2023, vou falar aqui da quantidade de inscritos e sempre tem alguém que vê o vídeo e fala, ah, e o professor de educação infantil, o PEI, bom, vou só falar a quantidade de inscritos do PEI e vou para o vídeo do ATE, é porque o título diz que é do ATE que eu vou falar, de professor de educação infantil foram 91.229 inscrições, então, pouco mais de 91 mil inscritos do concurso de professor de educação infantil, para você que está curioso com educação infantil, agora vamos falar do auxiliar técnico de educação, que muita gente está comentando que fez o concurso de 2019, que estudou comigo aqui na época que a gente lançava os vídeos aqui no YouTube, tinha tempo para fazer, atualmente não tenho, quero dizer a quem comprou o curso de estudo de caso, que eu entre em recesso agora dia 21, mas aí curti um pouco esses dias e depois do Natal, depois do Natal, aí eu vou ficar tranquilo em casa, aí dia 27, 28, por ali eu vou lançar mais um estudo de caso lá no curso. A gente vai tentar encontrar aí o ponto, eu recebi algumas sugestões, que foi o seguinte, olha, você poderia fazer um estudo de caso que aborda o tema de antirracismo, a inclusão ou a questão dos indígenas, dá para pensar, dá para pensar no caso sim, lembrando que estudo de caso não é uma redação, é sempre alguma situação real, vamos dizer assim, algo que pode acontecer no serviço, estudo de caso é isso, estudo de caso não tem muito a ver com redação, fazer redação, não é isso, você tem que propor uma solução para um problema que está acontecendo, aconteceu a situação, você tem que fazer intervenção, através dessa intervenção na escrita, você justifica com legislações, apontamentos do currículo, se for necessário, então é assim que responde um estudo de caso, e principalmente observando as atribuições do cargo de auxiliar técnico de educação. Saiu lá na Vunesp, eu coloquei no blog do Colabora com Cursos, o texto está lá já, você pode acessar, porque aí você baixa o PDF com o resultado das inscrições. Então o que a Vunesp fez? É o resultado da inscrição, se está deferido ou indeferido, eu não vi muitos indeferidos lá não, mas tem também, o que pode ser esses indeferidos? Bom, pessoas que fizeram a inscrição e não pagaram o boleto, muito provavelmente, aí está constando lá no relatório, mas eu puxei só as inscrições deferidas e cheguei ao seguinte resultado de 84.648 inscrições, o que é? É bastante, não é pouco, é muito, sim, é muito, mas não chegou nem perto do recorde, que foi de 2019 de 118.500, então assim, 118.500, qual que foi a diferença para este ano? 34.648, 33.000 inscrições a menos, talvez seja por conta do número de vagas, na época, em 2019, 1.109 vagas, já aqui neste ano, 566 vagas, vagas, é claro, o número de vagas chama a atenção, então, quanto menos vagas iniciais um concurso público apresenta, pior é o número de inscrições, é assim que funciona mesmo, o pessoal é muito elevado pelo número de vagas iniciais, porém, assim, quem não tem o conhecimento, fica pensando, ah, só tem 500 vagas, mas não é bem assim, durante o decorrer do concurso, acaba chamando os aprovados, auxiliar técnico de educação é assim, precisa muito, tem muita rotatividade, então, quem conseguir a aprovação, não for eliminado no estudo de caso, vai conseguir uma classificação, quem conseguir uma classificação final no concurso, cedo ou tarde será convocado, isso vai acontecer, eles acabaram com a lista de auxiliar técnico de educação, teve que lançar outro concurso, foi muito rápido, e tanto é que eles observam até o seguinte, o número de pessoas que vão para a segunda fase, aumentou de maneira considerável, vamos ver aqui, quanto mais ou menos, 9,97 vezes 84.648, 8.450, mais ou menos, que vão para a segunda fase, você pode colocar o número aqui certo, mas assim, mais de 8.000 que vão para a segunda fase, o que é bastante interessante aí, na questão do auxiliar técnico de educação, o que eu quero dizer, que mesmo, é um número alto, de gente que vai para a segunda fase, mesmo esse número alto, de pessoas que vão para a segunda fase, no decorrer de 4 anos, vai acabar convocando todo mundo, sim, há uma grande necessidade, assim, da técnica de educação, há uma rotatividade muito grande, e o último concurso, acabou chamando antes de encerrar o prazo, então, a sua, se você, claro, o objetivo vai passar dentro das vagas, mas se não acontecer, você tem muitas chances, então, quantidade de vagas, quantidade de pessoas por vaga, direta, arredondando, 150 por vaga, é uma concorrência alta, é, altíssima, mas, pensando na segunda fase, para você ter chances, de de repente, entrar no número de vagas, você tem que ir para a segunda fase, para a segunda fase, são 10 por vaga, aí já cai bastante, já fica interessante, a pessoa está estudando, está estudando a apostila, está estudando o estudo de caso, está estudando os vídeos de informática, que eu fiz, está respondendo simulados na internet, questões na internet, tem tudo para conseguir a aprovação, ir para a segunda fase, um estudo de caso bom, conseguir até mesmo entrar dentro das vagas, por que não? Agora, é preciso fazer a sua parte, qual que é a sua parte? É estar estudando, para ajudar nessa questão dos estudos, para você, eu tenho os meus produtos, que é a apostila de auxiliar técnico de educação, ela é em PDF, e custa apenas 30 reais, tem uma letrinha grandinha, interessante, é bom para ver no celular, estudo de caso, aí são vídeo aulas, 50 reais o curso, vídeo aula também, 100 questões da Unesp, que na verdade são 200 questões, são 100 questões novas, recentes, mais um bocado, que eu baixei do YouTube, e coloquei lá, 38 reais esse curso, ainda tem, a apostila de Excel, para concursos, aí se você não quiser comprar a apostila, até é, porque lá tem, a parte de Excel, ainda não tem necessidade, de comprar, essa outra apostila, mas se você quer comprar só essa de Excel, é 10 reais, tá, e eu coloquei no blog lá, o link, para você baixar, essa relação, de inscrições, definidas, e indefinidas, eu acredito, que se você estiver estudando, vai dar certo, eu fiz um vídeo, falando de como eu passei, no concurso de auxiliar técnico, de educação, eu fui auxiliar técnico, de educação, então além de eu passar no concurso, eu assumi, entrei, trabalhei na secretaria, depois trabalhei no pátio, em duas, em dois setores, em uma escola, trabalhei na secretaria, e outra escola, trabalhei no pátio, tanto é que, no curso de estudo de caso, o estudo de caso que eu fiz, que é uma situação de secretaria, eu consegui fazer, porque eu trabalhei na secretaria, se eu não tivesse, seria impossível fazer, tá, e pátio, eu já trabalhei muito em pátio, no estado de São Paulo, trabalhei muitos anos, como uma escola técnica de educação, mais um pouquinho, agora como professor, de ensino fundamental, claro, não é no pátio, mas, são situações, que acontecem ali, que a gente acaba, chamando o inspetor, para ajudar, então, assim, conhecimento, para elaborar um estudo de caso, eu tenho, o que está faltando, é tempo, mas, na semana que vem, depois do natal, na semana que vem, na outra, depois do natal, passou a semana, depois da semana, passou o natal, dia 25, lá para o dia 27, 28, eu vou fazer, mais um estudo de caso, tem que terminar um, esse ano, e aí, no ano que vem, antes da prova, eu faço o último, e aí, acabou, mas, vai ter um conteúdo, interessante, bom, para a gente, matar esse estudo de caso, aí, no dia da prova, tá bom? É isso, muito obrigado, até a próxima, valeu!